Bom, vamos falar de mais um paradigma, que é o paradigma lógico. Então, nas aulas anteriores, falei um pouco sobre os paradigmas, a gente falou que existe o paradigma imperativo, que é o paradigma dominante. Então, esse paradigma imperativo tem a noção de variáveis, sequência, estado. Nas últimas aulas, falamos do paradigma funcional, que é um paradigma que está dentro do declarativo. Então, todas as linguagens declarativas, ao invés de você definir sequências, estados e variáveis, você utiliza ou definição de funções, como é o caso das linguagens funcionais, ou utilizamos proposições, no caso das linguagens lógicas. Então, diferentemente da linguagem funcional, as linguagens lógicas, eu não tenho nenhuma experiência com as linguagens lógicas, eu nunca utilizei linguagens lógicas. A linguagem lógica tem um nicho muito grande na área de A. Como eu nunca atuei na área de A, não tive ainda a felicidade de utilizar essa linguagem. Só que ela é uma linguagem muito bela, como a gente vai ver aqui no decorrer dessa aula. Então, nessa aula de hoje, a gente vai apresentar uma introdução a esse paradigma, alguns elementos básicos mesmo desse paradigma, para que depois da disciplina de A ou em outro momento, vocês se aprofundem mais. Lembrando que o foco dessa disciplina é o paradigma no estado do objeto. Os paradigmas que a gente está trabalhando com vocês, é só de forma introdutória, dado que cada um desses, tanto paradigma funcional quanto paradigma lógico, tem conteúdo para se trabalhar em uma disciplina com esses paradigmas. Então, o que é o paradigma lógico? O que é que ele trabalha a linguagem intronômica? A gente pode pensar que a gente está querendo representar conhecimento. Conhecimentos, existem alguns tipos de conhecimentos. Então, a gente pode falar aqui, o tipo de conhecimento, a S, S conhece São Luís. Então, esse é o tipo de conhecimento por contato. Então, a João conhece Maria, João conhece José, João conhece o local de São Luís, conhece Recife, conhece Barcelona. Existe outro tipo de conhecimento, que é a S sabe andar de bicicleta. Então, eu posso falar que S sabe andar de bicicleta, S sabe tocar violão, S sabe assobiar. Nenhum desses dois, nenhum desse tipo de conhecimento é objeto das linguagens lógicas. O tipo de conhecimento que é objeto das linguagens lógicas são conhecimentos proposicionais, Tipo, São Luís é a capital do Maranhão. Esse é o conhecimento proposicional. Pode ser avaliado como verdadeiro ou falso. São Luís é a capital do Maranhão. No caso, verdadeiro. Estou afirmando aqui, São Luís é a capital do Maranhão. Então, esse é o conhecimento proposicional e é objeto de estudo, é objeto da linguagem de programação prologue. Então, tudo na linguagem prologue são afirmações, proposições, que podem ser categóricas, do tipo São Luís é a capital do Maranhão, Então, não existe nenhuma regra associada. Ou, por exemplo, eu falo verdades, Então, categórico, eu sempre falo verdades. Ou, podia ser hipotético, né? Eu falo verdades desde que a minha vida não esteja em perigo. Por isso que já é hipotético, né? Nem sempre eu falo verdades. Quando a minha vida estiver em perigo, eu sei que uma determinada pessoa quer me matar, ela aparece diante de mim, pergunta se eu sou o Sérgio, eu vou dizer que eu sou o João, o José, até Maria, se for o caso, né? Eu não sou o Sérgio de forma alguma. Então, nesse momento, eu não vou falar verdades. Então, isso é hipotético. Então, você quer estudo da filosofia, da psicologia, mas é esse tipo de conhecimento que a gente vai trabalhar em Prologue, na linguagem lógica. Eu deixei para vocês os links de alguns tutoriais da aula e desse ambiente aqui online. Nesse ambiente online dá para a gente escrever os nossos fatos, as nossas proposições e avaliar essas proposições nesse ambiente. Então, vocês podem ligar os computadores e a gente vai olhando isso aos poucos. Então, princípios da programação lógica. Os fatos seriam aquelas proposições categóricas. A prova de paradigma não é fácil. Então, pronto. Então, isso aqui é uma formação categórica. Eu poderia dizer que, no caso das regras, que sejam hipotéticas, seria a prova de paradigma é fácil se você estudou, se a turma estudou. Se a turma estudou, é fácil. Então, depende de uma outra proposição. Então, se você fala, a turma estudou, então é fácil. Então, você tem os fatos, que são essas proposições categóricas, as regras, que são essas hipotéticas, e você pode começar a consultar, perguntar coisas sobre o mundo. Qual prova é fácil? E aqui é interessante que ele pode, você pode verificar uma verdade, primeiro, desculpa. Se eu verifico lá, a prova de paradigma é fácil? Ele vai dizer para mim que é verdadeiro. Porque eu já disse anteriormente que a prova de paradigma é fácil. Bom, outro tipo de consulta, eu posso perguntar para ele é, qual prova é fácil? Ele vai dizer para mim que é a prova de paradigma. Ponto. Se a única informação que meu computador, o meu ambiente aqui sabe, é que a prova de paradigma é fácil, se eu perguntar para ele, a única que ele vai dizer que é fácil é a prova de paradigma. Ele não sabe de mais nada. Ele não sabe dizer se a prova de fundamento é fácil, a prova de paradigma é fácil. Ele só sabe dizer se a prova de paradigma é fácil. Então, todo programa em Prolog é só isso. Você define fatos, regras, e pode fazer consulta sobre esses fatos, e regras. Dessa forma, você pode observar que ela é uma linguagem declarativa, você não tem ali variáveis, estados, sequência. Ela foi muito utilizada, não sei como está isso hoje em dia mesmo, se ela ainda é bastante utilizada na inteligência artificial, acredito que é uma área de perfil, ela ainda é utilizada, pois é o interesse artificial. Uma área da inteligência artificial cresceu muito, que é a área de aprendizagem de máquina, mais estatística. Porém, uma coisa interessante dessa linguagem é que você pode ir abastecendo a sua base de conhecimento, a sua base de fatos, a sua base de proposições. E isso permite que o seu programa aprenda, vai crescendo, à medida que vai aumentando a base de dados. Então, você especifica o conhecimento, mas especifica só esse tipo de conhecimento, conhecimento proposicional. e o outro mais conhecimento ele especifica. Porém, a própria matemática, você vê que a matemática, ela é, utiliza também o conhecimento proposicional, né? Você não faz uma equação tipo, qual o valor de x somado a 4 resulta em 6? Você não pergunta isso. Você faz uma afirmação categórica. x mais 4 não é igual a 6. É sempre uma equação. Então, uma equação, você está fazendo uma afirmação. x mais 4 é 6. Aí você vai fazer todas as operações para que essa afirmação verdadeira continue sendo verdadeira. Você vai lá, substitui o x por 2, 2 mais 4 é 6. Continua verdadeira. É a mesma proposição. Então, ela é mais recente que Lisp, né? Lisp é uma outra linguagem declarativa, funcional e muito usada na linguagem muito usada na IA. Então, a IA, se pegar alguns livros mais antigos de IA, ela é dividida em duas partes, Prolog e Lisp. Então, Lisp, só que Lisp foi a segunda linguagem de 1958, né? Uma linguagem muito mais antiga. Já Prolog, uma linguagem mais moderna. até porque a implementação de uma linguagem Prolog é um pouco mais elaborada, um pouco mais sofisticada, né? Não é trivial implementar um interpretador para essa linguagem Prolog. Ela é bem mais recente. Lembro que lá no IMP, na disciplina de inteligência artificial, que eu não fiz, mas tinha lá, era uma parte de um professor que da aula trabalhava com Lisp e uma outra parte era o outro professor que trabalhava com Prolog. Era separado, dois professores. Então, um era especialista nisso, o outro especialista em Prolog. Então, você pode instalar o Swift Prolog, tem o Gnu Prolog, também que é Free. Quem trabalha com Linux, a vantagem do Linux é que tem tudo isso lá. Basta você instalar. Tem tudo de insights para baixar. Basta você recorrer ao pacote da tua distribuição. Ou você pode usar essa versão online aqui. Hoje a gente vai usar essa versão online. Então, observe, o primeiro compilador é de 82. A 72 foi a projeta dela. Então, até ela realmente começar a ser aplicada, o primeiro compilador foi de 82. O Swift Prolog, não sei de que época que ele era. 92 teve a definição de normas da ISO para Prolog. Então, existem diversas variações, distribuições do Prolog. Então, foi definida uma norma para que um código escrito para o Swift Prolog não tenha problema de executar, por exemplo, o Gnu Prolog. Então, o tratamento, algumas aplicações. Tratamento de guarda natural, banco de dados, automata de projeto, e sistemas especialistas. Então, na área de A, é essa área específica aqui, sistemas especialistas. Então, o primeiro elemento da linguagem, o fato, as nossas proposições e categorias. O João gosta de flores. O gosta é o praticado. O objeto, João, o sujeito aqui, flores. Então, como que a gente escreve essa proposição da linguagem de programação? Gosta João flores. Então, eu estou dizendo que João gosta de flores. Isso aqui vocês já podem escrever aqui, pessoal, para a gente já. Então, nesse ambiente daqui, você pode criar um programa. Vamos para os comentários. Gosta João Flores. Então, ele termina com um pontinho. Aqui, entre gosta, parênteses, que não pode ter espaço, não me engano. Posso salvar o programa. Se eu definir um nome, ele cria lá o nome para você. E aqui, eu posso começar a fazer perguntas. Posso perguntar se gosta João Flores. Essa mesma afirmação que está aqui no programa, eu posso perguntar aqui. Gosta João Flores? True. Então, a primeira coisa que eu posso fazer é consultar em cima de uma proposição já existente. está escrito gosta João de Flores, eu posso perguntar gosta João de Flores. Posso fazer perguntas do tipo, gosta X de Flores, aí ele vai dizer que X é João. É o que precisa para manter essa proposição válida. É a mesma coisa quando a gente faz na matemática X mais 2 é igual a 4, X mais 2 é igual a 6, aí ele vai lá e substitui X por 4. É o que ele substitui para manter válida, para manter verdadeira aquela proporção. Então, você serve proporções verdadeiras, por exemplo, gosta João de Flores. Você poderia dizer também que gosta Maria Flores. Aqui você tem que sempre salvar, salva isso aqui, atualiza o programa e manda rodar novamente. só que agora existem vários diferentes valores que permitem que essa avaliação seja verdadeira. Se eu coloco X lá, é verdadeiro. Se eu coloco Maria, também é verdadeiro. Então, são dois valores que eu posso utilizar para verificar. Se eu colocasse aqui que gosta João de futebol. Hoje em dia é jogo, só gosta de videogame. Praticamente, os caras largavam a esposa para jogar futebol com os amigos. Hoje em dia os caras largam a esposa para jogar videogame com os amigos. Então, os amigos não se conhecem. Então, agora eu tenho duas proporções diferentes. Eu mando salvar aqui, mas não é salvar. Então, se eu pergunto quem gosta de flores, nesse caso aqui é apenas Maria. Quem gosta de jogos vai ser o João. Então, o primeiro elemento é esse. E você pode ter coisas do tipo Paris é capital da França. Poderíamos escrever aqui também que Maranhão capital São Luís eu não sei se ele aceita espaço, vou botar espaço. Maranhão para ele que está em maiúscula é variável. Então, se você botar em maiúscula acho que não é assim. Vou botar underline aqui na sugestão do Luís. Então, se eu pergunto capital Recife Pernambuco o que vai dizer aqui, o que vai dizer aqui, pessoal? Falso. É falso. Ele não diz ah, não sei. A avaliação o mundo é fechado. O que não está aqui, o que não está nas suas regras é falso. Então, ele não vai dizer ah, nunca ninguém me disse nada sobre isso. Não sei, nunca vi essa informação. Não sei nem se é verdadeiro é falso. Então, o que ele vai responder que é falso. Não está lá é falso. Se eu pergunto qual é a capital do Maranhão, vou colocar um X aqui, aí ele vai me dizer que a capital do Maranhão é São Luís. Ele sabe por quê. Está na base de dados dele. Então, o programa ele consegue responder tanto quanto a base de dados dele. A base de dados dele foi muito pequena, não tem muita utilidade, não consegue responder muitas coisas. No momento que você tem uma base de dados mais completa, você consegue responder coisas um pouco mais elaboradas, perguntas mais elaboradas. Você pode ter mais de uma universalidade que são dois, isso aqui já é três, nós vamos de argumentos. posso dizer que Maria, Márcia, deu livro para Maria, deu para Maria um livro. Um livro para Maria. Aqui eu tenho três elementos. Então, nesse programa podemos ter o mesmo predicado, qualidades diferentes. Então, país, país, Brasil, aí, país, aí eu tenho mais informações, mais informações, então, país, eu estou dizendo, Brasil, a capital dele, Brasília, a língua português e a moeda real. Mais informações sobre o Brasil. Então, eu posso ter aqueles fatos e posso ter também regras, que seria essa proposição hipotética, aquilo é sempre verdadeiro. Então, aqui, luz acesa, se o teu autor estiver ligado. Então, eu só consigo responder se a luz está acesa a partir de um outro, uma outra proposição. então, luz. Então, esse si, seria o ânimo do si, seria algo do tipo dois pontinhos tracinho. Então, se o interruptor ligado, a luz está acesa. Do jeito que está, se eu pergunto ele se a luz está acesa, o que ele vai dizer? Falso. Porque ele vai verificar com outra proposição que vai ser falsa, né? Opa! Ok. O interruptor A não existe. Não existe nenhuma definição sobre o interruptor. No exemplo anterior, quando eu falei da capital, tinha algo sobre capital. Onde que eu dizia que a capital de São Luís era a capital do Maranhão. Então, não tinha escrito que Recife era a capital de Pernambuco. Mas é que não tem nada sobre o interruptor. Não tem o interruptor desligado, né? Por exemplo, eu não tenho aqui uma proposição que diz que o interruptor é desligado. Agora sim. Agora está falso. Eu tenho algo a dizer sobre o interruptor. Agora a luz acesa e ela deu. Aqui é bom fechar, pessoal. Depois desses montes de... Chega uma hora que ele reclama. Então, aqui, sobre as consultas que a gente já está trabalhando. Então, lá naquele ambiente eu posso perguntar capital, Paris, França, vai dizer sim. Tudo bom? Homem, Márcia, se eu disse que Márcia é uma mulher, vai dizer que não. Ou diz que homem, José, vai dizer que não. Ele vai avaliar essa expressão e vai me dizer qual... ou posso verificar qual variável que atende e garanta que aquela proposição continua como verdadeira. Então, aqui está falando que ele faz um casamento de padrão entre a pergunta e os fatos. Então, o falso não é provável. Ele sempre vai substituir. Então, aquele exemplo que nós já fizemos aqui agora, que a gente já foi adiantando, né? No momento que eu estou dizendo que gosta Maria, flores, eu posso perguntar quem gosta de flores. aqui, pessoal, não é boa prática. As variáveis têm que ser maiúsculas. Então, quando eu ver uma variável, algo escrito em maiúsculo, a gente fica que é uma variável. Por quê? Observe que flores, isso aqui não é uma string, não está entre aspas, como que vai diferenciar elementos aqui, objetos das variáveis. só que essa variável não é aquela variável da linguagem de programação. É aquela variável da matemática, no qual você pode substituir e continuar guardando aquela proporção, continuando com verdadeira. Não é a variável no sentido da linguagem criativa, aquela área de memória que pode mudar de valor durante a execução de um programa. Por exemplo, aqui, eu tenho a base de fatos. Gosta Carlos dançar, gosta João Maria, gosta Roberto Flores, gosta Roberto dançar. Posso fazer perguntas. O que gosta João? Gosta João X? Então, vai ter que substituir agora o X por coisas que o João gosta. Aqui, cadê, eu gosto do João, então Maria, então, aqui embaixo. Então, o único valor válido para X que vai manter essa proposição verdadeira é X valendo Maria. Quem gosta de dançar? Então, você substitui agora o sujeito, não é? Então, o sujeito, o indivíduo que gosta de dançar, quem gosta de dançar? Gosta dançar Roberto, Carlos e Roberto. Então, tem dois valores para X. Gosta X e Y? Agora, você pode fazer todas as combinações. Você não amarrou em nada aqui. Quais variáveis? Você pode dizer que X pode ser Carlos e Y pode ser dançar? Então, é válido. Gosta de dançar. X pode ser João e Y pode ser Maria? Gosta João Maria. E X pode ser Roberto e Y Flores? Gosta Roberto Flores. Ou X pode ser Roberto e Y dançar? Gosta Roberto dançar. Então, ele vai sempre substituir as variáveis por valores que mantém essa proposição verdadeira. A proposição tem que ser verdadeira. Então, ele tem que ter um mecanismo para ver que a implementação desse compilador não é trivial. Ele vai trabalhar com árvores, vai conseguir encontrar quais são os valores que ele pode substituir para manter aquela proposição verdadeira. E isso tem que ser de forma eficiente. A base de dados tem problemas interessantes e ela começa a se tornar grande. Aqui é sempre os exemplos mais simples e mais didáticos. Conjunção. Conjunção é o E. Então, a gente pode trabalhar com o E. Então, ele tenta satisfazer todos os objetos em ordem. Gosta X flores e mora XMA. Então, quem são os maraenses que gostam de flores? Essa é uma pergunta que você está fazendo. Então, vamos fazer a base de dados lá. Vamos fazer uma aqui. É... Gosta... João... de dançar. Gosta... José... de jogos. Gosta... José... de dançar. Então, por exemplo, o José gosta de dançar, o João também gosta de dançar. Então, se eu perguntar aqui, gosta... X... dançar. Então, eu tenho dois valores possíveis. Eu tenho o João, estou perto do Nex aqui, José. Então, ambos gostam de dançar. Porém, eu posso perguntar quem gosta de dançar e também o mesmo X, que eu posso substituir, que gosta de flores. Então, essa vírgula aqui, a gente pode ler isso como o E, a conjunção. O E. Então, vai verificar qual X que eu posso substituir que vai ser verdadeiro para essas duas proposições. Nesse caso aqui, qual vai ser o valor, pessoal? Qual X que vai ser substituído? Gosta de dançar e gosta de flores? João, pela base de dados ali, o João. Deixa ele não tem mais ninguém. Então, a única proposição que isso se mantém verdadeiro é por causa do João. Eu posso perguntar quem gosta de dançar e de jogos. Aí já vai ser o José. José gosta de dançar e de jogos. Então, essa é a conjunção E. Então, separar por vírgula. O SQL não é uma linguagem imperativa. E ela não é uma linguagem de programação. O SQL não atende àquela questão da universalidade. Não consegue resolver qualquer problema. O SQL é uma linguagem específica realmente para banco de dados. E que é sensacional, né, pessoal? Se pensar na linguagem de SQL, o que é a linguagem para banco de dados? Quem já fez banco de dados aqui? Foi banco de dados? Você tinha situação na década de 50, todo mundo tinha o problema de armazenar dados, e você precisava resolver esse problema. Então, isso foi um problema teu. O que é o que é fazendo despertado? Você podia fazer isso bem ou mal. Só que algumas empresas acabaram fazendo isso tão bem que elas se especializaram apenas nessa parte de armazenar dados. O problema é que quando você cria uma linguagem, cria um sistema que vai armazenar e recuperar dados, dados. O problema que surge é como você vai armazenar esse sistema armazenar e recuperar dados. Então, esse é um grande problema. Os caras resolveram isso através da linguagem SQL. Na linguagem SQL, você está num sistema, pode estar em C, pode estar em Resc, pode estar em Prolog, pode estar em Prolog, mas pode estar em qualquer linguagem Java, você precisa de armazenar dados. você tem uma linguagem comum, que é o SQL, que você manda para lá o dado e consegue recuperar. Foi um avanço muito grande, facilitou bastante o trabalho. Então, aqui, uma outra conjunção. Eu tenho definições de pais. Eu posso definir pais. Eu posso dizer que pai, meu pai lá, o Antônio e o Sérgio. Então, o Antônio é pai de Sérgio. é pai de Lucas. Pai é Antônio, é pai de José. José é de Maria. Benedito é pai de Maria. Então, isso é uma sequência. Então, posso perguntar se eu sempre mando salvar, aperto Ctrl S aqui, mas não é Ctrl S. Salvar aqui no sistema. Aqui, eu tenho apenas a definição de pais. Então, minha base de dados está relacionada apenas a pais. Então, eu posso verificar se o Antônio de quem que o Antônio é pai. o Antônio é pai de Sérgio e é pai de José. E eu posso agora, a partir de regras, definir avô. Não vou dizer quem que é avô de quem. Vou usar apenas o pai e o avô vou usar regras. Então, para X, usando variáveis, para X ser avô de Y, o que que eu preciso? Pai, 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 quem é? Então, por exemplo, para o Antônio ser avô de Lucas, o que que eu preciso aqui? O Y é quem aqui primeiro? vai ser esse primeiro Sérgio aqui, né? Mas eu tenho esse cara aqui primeiro, então o Antônio seria o X e aqui ele botou um Z? Como é que eu boto? Vou botar o variável aqui, a um Z aqui. Boto um Z aqui. Então, eu estou dizendo aqui que se eu substituir aqui Antônio e Sérgio, eu poderia falar aqui X aqui. Antônio é pai é pai de Sérgio. Só que precisa também do Sérgio ser pai de quem? Do Lucas, que é o Y aqui. Então, para X, ou seja, para Antônio ser avô de Lucas, o Antônio tem que ser pai de Sérgio, de Z, e Sérgio tem que ser pai do Lucas, que é esse primeiro Y aqui. Então, acho que é isso, né? Então, se eu perguntar agora, avô Antônio de Eva, vai dar o que? Verdadeira ou falta? Falta. Avô Antônio Lucas. True. E se eu perguntar agora, de quem que o Antônio é avô? De quem que o Antônio é avô? Então, o Antônio é pai de Sérgio, o Antônio também é pai de José. Então, pode ser Lucas ou pode ser Maria, né? Os dois aqui atendem a essa proposição. Lucas ou Maria. Então, vocês veem que é uma outra forma de pensar também. Depois você começa a fazer umas coisas bem interessantes, mais elaboradas a partir desses fatos e dessas regras. Então, como eu falei inicialmente com vocês, eu tive a experiência prática mesmo que eu preciso usar prologue. Não é de estudar mesmo, prologue, mas eu estudei prologue. Então, eu tenho vontade de estudar prologue, eu acho um negócio bem legal. Mas, a gente tem que trabalhar, Eu tenho que fazer um monte de outras coisas. Oi? O que eu falei no início é usado em A porque você vai criando uma base de conhecimento. E essa base de conhecimento, ela não precisa ser estática. Ela pode ser dinâmica, ela pode evoluir durante a execução. Não, não. Algoritmos evolutivos, algoritmos evolutivos utiliza, é um algoritmo heurístico, algoritmos evolutivos, algoritmos heurísticos é que ele usa algum outro tipo de comportamento, outra coisa, pra modelar um determinado problema. Existem algoritmos heurísticos que baseia em processos físicos. Existe o algoritmo genético que usa a ideia da genética mesmo. Qual que é a ideia da genética? Você tem uma população, aí você, essa população, ela tem alguns processos, ela cruza pra gerar outras gerações, né? Ela pode, cruzou, ela pode acontecer, mutações, porque se não houver mutações, nós seríamos ameba até hoje, né? Então, em algum momento, tem que haver uma mutação para que surja algum elemento ali, algum indivíduo, essa população diferente que se adapte melhor àquele meio, né? Aí se adapte melhor ao meio, você tem que ter algum critério, aí o critério vai depender do teu problema que verifica quanto que esse caso está mais adaptado, né? Ele está mais próximo do teu resultado final. Aí você vai matando os que estão longe, vai ficando com aquela solução que está mais próxima. Essa solução mais próxima, ela vai gerar novas gerações, vai ter novas mutações e vai se aproximando mais. Então, o seu algoritmo genético, ele pode se aproximar do resultado, como ele pode divergir também. Ele pode se perder, se você não quiser bem essa questão da identificar e às vezes visse a diferença de mínimo. Valores locais e globais, às vezes ele aproxima de uma solução boa local, mas não sai daqui. Você tem que ter um monte de mecanismo. E ele é usado quando você tem problemas que o algoritmo comum não consegue resolver. Não consegue resolver o tempo hábito. Você vai demorar um século para resolver aquilo e ter uma resolução exata. aí, poxa, um dia eu vou ter uma solução inexata, mas eu acho próxima. Então, eu aceito essa solução do algoritmo genético. Aqui não, aqui, nesse caso, aqui não. Eu tenho uma base de dados, de proposições e posso avaliar essa base de dados, de proposições para ficar agitado. Um livro? Bom, o genético também nunca estudei, o genético. Você pergunta para o Bruno. O Bruno, acho que ele trabalhou no restaurante do algoritmo genético. O Bruno, ele utiliza mesmo algoritmo genéticos para a pesquisa dele. Então, talvez para indicar isso é uma referência. Porque hoje em dia é até bom vocês se perguntarem, qual é um bom livro? Porque realmente temos muitos. Porque tem muita coisa na internet. Você pode procurar. Então, às vezes, uma dica, assim. Mas eu acho que quem pode dar uma dica legal é o Bruno. Conhece bem sobre algoritmos genéticos. Você já fez IA com ele? Ah, vê com ele lá que ele tem. Então, aqui o gráfico, relacionamento. Para X ser avô de Y, primeiro, X tem que ser pai de Z e Z tem que ser pai de Y. tem que atender a esses critérios. Então, você cria uma nova variada Z para fazer esse relacionamento. O relacionamento de irmão, né? Relacionamento de irmão, por exemplo, para dizer que X é irmão de Y, Z tem que ser pai de X. Z tem que ser pai de Y. E essa outra aqui? O que significa isso aqui? É, porque senão eu posso chegar a falar o Sérgio é irmão de Sérgio, eu vou dizer que é verdadeiro. Então, se eu tentar implementar isso lá, essa regra, irmão, X e Y. Então, esse gráficozinho até te ajuda, na hora que eu fico meio perdido, olha lá. Então, Z tem que ser pai de X. Então, pai, Z, de X. Z tem que ser pai também de Y, né? Z tem que ser pai de Y. Se eu coloco só essas duas coisas, eu posso até verificar aqui, mandei salvar de novo o controle. eu posso verificar aqui se José e irmão José e Sérgio e vai funcionar aqui, vai dizer que é verdadeiro ou falso? Irmão José e Sérgio. Ó, Antônio é pai de Sérgio e Antônio é pai de José. Então, José e Sérgio são irmãos. O problema é que se eu perguntar se o Sérgio é irmão de Sérgio, ele vai dizer que é verdadeiro também, né? Então, você precisa dizer que, aí eu já não sei como é que é a sintaxe, é X, Z, X é diferente, espera aqui. Qual que é a sintaxe? Será que é bom para que é a sintaxe? Diferente, pode dizer. de Y não sei se é assim a sintaxe. A sintaxe está errada. Ah, é o barrilho. Então, diferente é essa barrilha. Então, agora, o Sérgio não é irmão de Sérgio, né? O Sérgio, o Sérgio é o mesmo cara, mas o Sérgio é irmão de José. E posso também verificar quem que é meu irmão, Só descobrir quem que é o meu irmão. Meu irmão é o José. o pessoal leu a Bíblia para montar aqui a regra. Então, isso pode começar com a regra sobre pais, sobre mãe, aqui a disjunção, né? A disjunção, vamos olhar aqui a disjunção. são pais X e Y. Para dizer que, sei lá, que o Sérgio é pai, os pais de Y, pais de Lucas é Sérgio e Eva, pode ser pai ou mãe, Então, que atende tanto o critério de pai ou de mãe, atende esse critério. Então, a disjunção é o ponto e vírgula. Aqui está muito tempo que está assim. Aqui também tem a mesma interferência. Então, agora tem que ter as bases pai e mãe, né? Então, posso ter aqui mãe, Eva, Lucas. Então, pai, tem pai, Sérgio e Lucas e tem mãe, Eva e Lucas. Essas duas proposições. Pais, agora, está referendo tanto a mãe quanto ao pai. Então, pode ser para isso ser verdade, pode ser que pai ou mãe, pedido. Então, posso perguntar quais são os pais de Lucas. Então, os pais de Lucas vai ser o Sérgio e a Eva. os dois critérios podem ser substituídos ali para que essa proposição se mantenha como verdadeira. Então, a programação lógica utiliza proposições da mesma forma que a linguagem matemática utiliza proposições. A linguagem matemática, toda equação é uma proposição. Então, aqui é o tipo de algoritmo desse backtracker para ele conseguir percorrer essa árvore, fazer essa busca de largura em árvore para verificar quais são os valores que mantém aquilo como verdadeiro. o motor de diferença do valor. Vou entrar em detalhes sobre isso. A busca em profundidade. Quero chegar na parte de outros elementos. faz a regra a partir de pais e irmãos faz a definição de pais e depois regra de irmão e regra de primo. de primos. A gente já está bem adiantado já no horário. Então, eles fizeram a solução de coxê legal. observa, pessoal, observa, pessoal, rapidinho. Então, como é que eu vou definir a regra de primo? X é primo de Y. No fundo, tudo é baseado em pai. Porque a única dos fatos que eu tenho mesmo é sobre pai. Então, eu poderia fazer essa regra todinha só usando pai. Só que ela vai ficar uma regra um pouco mais complexa. uma regra pode utilizar regras já existentes. E uma regra interessante aqui é a regra de avô. Os primos têm o mesmo amor. Tão o mesmo amor. Só que você sempre diz primo que parte de mãe. Você vê que está aqui e não tem primo que parte de mãe. Basta você colocar aqui o critério de mãe. Aqui não existe critério de mãe. Então, como tem a base de pato sobre mãe, não tem como verificar sobre isso. Estou verificando só o pai, avô paterno. Então, avô aqui é paterno. Então, para X, C' de Y, como é que você botou? Como é? Avô, Z, Y, X, X, I, né? Avô, Z, Y. E aqui? Então, eles têm o mesmo avô. Está resolvido o problema? Pode ser que ele seja um bom, né? Então, do jeito que está aqui, vou botar aqui. E aí, eu vou botar aqui. Se eu perguntar quem são os primos aqui, X e Y, ele vai me dizer que X igual a Y, Lucas, Marcos, Lucas e Maria, Lucas e Gabriel, Marcos e Lucas, aí vai fazer agora com o Marcos, então vai chegar uma hora que vai fazer Marcos e Marcos, então eu tenho que eliminar o critério dele não ser irmão, então X e Y não pode ser irmão, é assim que escreve? Notch, irmão X e Y, então file save, Lucas é de Gabriel ou de Maria, Marcos é de Maria, então posso verificar, por exemplo, se eu verifico se Lucas, se Lucas é primo de Lucas, ele tem que dizer que não, vai dizer que sim, mas ele pode ser a mesma pessoa, esse caso também, ou Alisson, esse caso você não tratou, o Lucas é primo de Lucas? Por exemplo, o Lucas é irmão de Marcos aqui, aí vai dizer que é falso. Não, avôs, porque por exemplo, o único critério que eu estou dizendo aqui é de avô, né, então o avô de Lucas é o mesmo, Lucas e Lucas tem o mesmo avô, né, é, não pode ser irmão, é, X e Y, então por exemplo, é não irmão, né, se fosse irmão, Lucas não é irmão de Lucas, Lucas, e o critério é não irmão, né, então Lucas não é irmão de Lucas, então primo, Lucas e Marcos são primos, porque eles são irmãos, eles são irmãos, Lucas e Maria são primos porque eles não são irmãos, mas tem o mesmo avô, né, então tem que colocar aqui mais um critério, qual o critério que falta aqui? x diferente de Y, x diferente de Y, x diferente de Y, então agora, primo, Lucas e Lucas não é primo, porque eles, agora eu estou dizendo que não pode ser a mesma pessoa, né, então o critério de primo é, eles têm que ter o mesmo avô, não podem ser a mesma pessoa, não posso verificar se José é primo de José, porque eles são a mesma pessoa, né, então tem que ser diferente, e eles não podem ser irmãos, isso é um, mas essa regra eu posso implementar em várias maneiras, né, eu posso, por ele ter criado o critério de tio, usar o tio também como critério, podia usar outros elementos, podia não usar o avô, né, podia usar outros elementos aí, eu posso verificar também quem que são os primos agora, né, então Lucas e Maria são primos, Lucas e Gabriel são primos, Marcos e Maria também são primos, e Marcos e Gabriel também são primos, Maria e Lucas são primos, Maria e Marcos são primos, e Gabriel e Lucas, aí faz nos dois sentidos, né, que é o correto, né. É, só pra gente terminar essa parte, legal, né, eu estou trabalhando com fatos, regras e consultas, mas se eu quiser fazer uma operação matemática, eu pego lá no Python, lá a gente coloca 2 mais 3, ele responde pra mim, se eu colocar aqui 2 mais 3, ele não vai avaliar isso, né, ele não vai avaliar isso, ele não consegue avaliar isso, não posso jogar simplesmente uma expressão matemática aqui, eu tenho que colocar uma composição aqui, então na matemática a gente escreveria x é igual a 2 mais 3, aqui ao invés de colocar esse símbolo de igualdade, eu coloco, tem que colocar aqui x maiúsculo, né, o x, então o x seria equivalente àquele igual da matemática, x é 2 mais 3, aí vai avaliar o valor pra x que mantém essa equação válida, então você escreve a equação matemática daqui, x é igual a 2 mais 3, posso usar a equação de comparação, diferente, se eu fosse, quisesse fazer algo do tipo, mais parecido com funções, né, então, é, vamos pegar o, deixa eu pegar o da média, vamos pegar o da média, por exemplo, uma média aqui, se eu quisesse definir a média, x, y, não só é x, y, ah não, só que aí pessoal, pra, é sempre proposições, né, então se eu quero falar x e y, não é igual a uma função, isso aqui não é uma função, hoje eu tenho parâmetros de entrada e vou ter saída, eu tenho que dizer que média de x e y é r, sei lá, uma outra variável, então a média de, de 10, é 5 e 5, eu vou, não, desculpa, a média de 5 e 5 é 5, né, então eu tenho que verificar qual é a regra aqui, então, pra isso é verdade, o, o r tem que ser o que, x, mais y, dividido por 2, então ele vai substituir, pra montar essa equação, então agora eu posso verificar, por exemplo, a média, de 5 e 5, é 5, é 5, vou falar a sintaxe errada, faltando pontinho, média de 5 e 5, é 5, o que é que tá, oi? aqui, né, o tracinho aqui, aqui eu acho que eu coloquei, média de 5, 5, é 5, verdadeiro, mas eu posso agora, descobrir, o que é esse 5, qual que é essa média, então média de 5 e 5 é 5, média de 5 e 3, é 4, então ele vai descobrir, qual que é esse valor, então, a gente utiliza isso, pra fazer algo parecido, com o que a gente faz, com as funções, mas observe que o valor, tem que estar aqui, já no parâmetro, na resolução, tem alguma recursividade aqui, no próximo aula a gente pode rever algumas coisinhas aqui, observe que, como estrutura de dados, prolog utiliza também listas, e utiliza listas, naquele mesmo formato, de listas em linguagem funcional, você tem, a cabeça da lista, e tem o restante da lista, lá em, em Haskell, por exemplo, ao invés de usar esse pontinho, em Haskell, a gente usa aquele, aquele outro símbolo, que são aqueles dois pontinhos, se for o nome dele, esses dois pontinhos, aqui em Python, a gente, em Python, aqui em Prolog, a gente utiliza esse pontinho aqui, então, uma lista é, A, pontinho B, pontinho C, e aqui está adicionando, então, C nessa lista, B vai adicionar nessa lista, ou A adicionar nessa lista, essa é uma anotação, uma outra anotação é escrever, igual a gente escreve também em Haskell, escreve em Python, mas é a mesma ideia, então uma lista, é uma estrutura de dados recursivas, recursiva, desculpa, que tem, o primeiro valor, que a gente pode chamar de cabeça, e os demais valores da lista, que a gente chama de caldo, essa definição é recursiva, ou ela é vazia, só de recursividade, se eu fosse fazer uma, recursividade, não tem aqui, é, potência, recursividade fica um pouco mais interessante, só sei como é, então potência, aquele exemplo, recursivo, se eu quisesse fazer, a, 2 elevado a 3, 2 elevado a 3, é igual a 2, as 2, as 2, como exemplo, recursividade, em Haskell, eu farei algo do tipo, potência, de qualquer coisa, elevado, a 0, é 1, potência, de base, de base, elevado a expoente, é o que, a base, que multiplica, potência, de expoente, menos 1, então, 2 elevado a 3, é igual a 2, a, está faltando a base, é igual a potência de 2, elevado a 2, 2 elevado a 3, é 2 elevado ao quadrado, como que eu escreveria, isso aqui, em prologue, acho que fica um pouco mais estranho, então, eu tenho a base, que eu posso ignorar o caso, o caso base também, o expoente, então, se for 0, qual que é o resultado? É 1, qualquer coisa, elevado a 0, é 1, então, potência, de, 2 elevado a 0, é qual o valor? É 1, então, o valor, nesse caso, é 1, e quando não é 1? quando não é 1, vou ter que fazer um outro caso aqui, então, potência, de, base, expoente, resultado, é, eu fiquei com preguiça agora, de pensar, pessoal, então, o, a base, o expoente, expoente, tem que ser maior que 0, então, esse, que a gente faz aqui, no, 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 direto, assim, é menos 1, eu não posso fazer lá, né, tem que, eu tenho que usar uma outra, tipo, outra equação, então, tem que pegar aqui, sei lá, R, é 2, é igual, R, é 1, menos 1, então, é isso que eu estou tentando fazer aqui, subtrair esse elemento aqui, e o R, então, vai ser o meu resultado, é, B, que multiplica, potência, é assim, 2, 3, ah, é, ah, é, Ah, é 2, é, porque é, é, eu não vou, não, mas eu não posso fazer B pot, acho que eu não posso, B, é, 2, A, eu nunca fiz isso aqui não, pessoal, não, acho que eu tenho que fazer B vezes o R2, eu acho, eu nunca fiz isso aqui, pessoal, não fica, eu também estou doutrinado, mas na linguagem funcional, então quando eu olho isso aqui, estou achando bem estranho isso aqui, funcionou? Funcionou, 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 2, 94, 16, estranho, funcionou, 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 é, porque você não pode colocar essa vontade aqui de botar B vezes pot, porque não é uma função, não é algo que retorna, né, então eu preciso de primeiro dizer que é 2 igual a E menos 1, aí eu posso dizer E menos 1, porque o pot não é uma função, né, o pot não é uma função, o pot é uma, uma proposição, aí eu tenho que verificar o R2, então a saída vai ser em R2, tipo se fosse R2, vai ser resolvido com R2, então R é B vezes R2, então esse resultado é B vezes R2, então está aqui a recursividade, né, então ele não tem, queria dizer que não tem estruturas, é, interativas também, mas, se eu não me engano, ele tem um FOR, que basicamente é recursividade, né, usar recursividade, só que ele simula um pouco o FOR, para a gente ficar um pouco mais parecido. Então, pessoal, na aula de hoje, a ideia seria essa mesmo, só fazer essa introdução ao prologue, eu vou passar uma outra listinha para vocês, sem valer ponto, do prologue, aí na próxima aula a gente guarda alguns minutinhos para falar do seu prologue, se vocês tiverem interesse aí, a gente tira dúvidas sobre algumas coisas, Então, vocês veem que existem outros paradigmas, existem linguagens bem diferentes dessas que a gente utiliza aí no dia a dia. Então, por hoje é só, vou fazer a chamada, pode, para vocês escreverem aqui, pessoal, vocês podem salvar e guardar aqui no favorito, para continuar a partir dele depois.